Pessoal da pesada, como é que é? Seis e meia. Onde é que está? O aeroporto do Dubai. O aeroporto do Dubai. Secas, espetáculo. Tudo muito brilhante, tudo muito limpinho. E agora vai ser o que é? Mais uma seca de 4 horas aqui à espera no Dubai para ir para o Phuket. Isto não está fácil, pessoal. Não está nada fácil. Mas fiquem aí desse lado, já sabem que daqui a pouco estamos em Phuket. E siga! Isto é tudo muito bonito, tudo muito top, tudo brilhante, como vocês podem ver, mas não há muita coisa para fazer aqui. Agora é sentar, esperar mais 3 horas ou 4 e vamos ao Teixe agora que eu estou cheio de fome. São sete e meia da manhã, já estamos aqui há um bocadito. Andámos agora aqui a passear a onde? No Dubai. Não era o porto do Dubai. Está aqui o movimento, vocês não têm noção. E as lojas? As lojas têm tipo aqueles balcõezinhos, onde tem tipo uma estantezinha que tem uns perfumes, depois tem outras estantes com uns perfumes. Acho que tem um trabalhador por cada estante, os gays que têm bué de pessoal aqui a trabalhar. O McDonald's, quando eu cheguei às 6 da manhã já estavam a comer hambúrgueres, não sei, talvez 24 horas a ver. Pessoal, nem pequeno almoço, nem nada. Bota hambúrgueres para cima. Big Mac, faça sabor. Fiquem aí desse lado e já sabem, arrebentam com esse botãozinho assim... Estes gays dos Emirates, a frota destes gays é isso aí, está. A380, com fartura, aquele que está a passar por trás são os 777-300ER, é só aviões dos grandes, filho. E isto por aqui fora, que não dá para vocês verem agora, e para trás, se calhar ainda conseguem ver aquele, isto é tudo A380. Estão a imaginar o preço de um calhau destes, não tenho noção quanto custa uma máquina destra. Quero ver aí nos comentários quem é que já andou neste bicho aqui. O A380 da Emirates, dois andares. Primeira classe em cima e embaixo, classe económica. Brutal, que brutal. Bem, já estamos dentro do avião que vai tudo bem para Phuket. Este avião hoje deu uma coisa, que desgraça. Estão mesmo a me desenvolver. Olhem só para estas tecnologias, meu manto e quantos. O comando. Isto nem sei se funciona ou não. Funciona ou funciona, mas um gajo encarrega às vezes, ó. Funciona à base da pancada. Estão mesmo muito tristes. Depois quero pôr os fones, deram-me uns fones, pôr os fones, não vejo nada para pôr os fones. Bom, calhou-me desta vez assim, são 6 horas e meia. Acho que estas 6 horas e meia vai estar é para dormir. Pessoal, faltam-me 2 horas. Estive a dormir numa guinda sonenca. Parece que eu dormi bem, mas afinal não. Acho que estou dormindo bem uma hora também. Quero trazer uma maçã de ziggas, ó, feita para mim. Comeu no alvo. Estou todo arrebentadinho. Estou arrebentadinho. E tu? Estás cansada? Não, não. Esta só quer dizer a cá de encargas. Diga lá, a que nível é que tu vais? Por cá de encargas? 3.374. 3.000. Para vocês verem. Às vezes é 3, 4 da manhã, acorda e está a jogar. Há gaios aqui, gaios estão pacas para jogar. Agora vamos a parecer assim em Puketau. Onde é que chegámos agora? Chegámos a Puketau. Estamos agora à espera, vamos aqui trocar umas moeditas. E as nossas férias foram bem abençoadas. Agora não vos consigo mostrar, mas está a chover para carasas. Mas vale, estão 26 graus na mesma por isso, tranquilo. Trocámos agora, quanto é que foi? 700 euros, deu 22.222. Pouca coisa do género. Centro milenário. Estamos agora à espera para ir buscar o visto. e depois siga para a chuva. Já estamos cá fora. Não consegui isolar os gaios. Porquê? Porque isto é um taxi privado. Se eu fosse naquelas carrinhas tipo um bus, tinha que parar em bué de estações. Demorava uma hora e tal a chegar lá. Quase duas horas. E este aqui ao menos, olha, vai direto, 50 minutinhos, quase uma hora, está fixe, siga. Pá, tem bocadinho, 800 paus, são aqui 20 euros. Não basta, é uma hora de carro. Em Portugal paga 6 ou mais. Pessoal, fiquem aí que chegamos à Tailândia e vai por aí ver umas coisinhas fixe. Até já. Estamos dentro do taxi. Quanto tempo está aqui? 2 semanas. 2 semanas. A Tailândia? Em Phuket. Não, Phuket. Phuket. Phuket, 2 semanas? Sim. Pessoal, um gajo tenta falar com ele, ele não percebe quase nada de inglês. Está a subir para que caraças. Não sei se vocês conseguem ver. Isto tudo embaciado, tudo cheio de água. E o Zeca não limpa. Afinal, o gajo até percebe tudo. Não sabias. Afinal, percebe. Vamos agora para Patong. Temos uma horita de viagem. Fiquem aí desse lado que já vos mostro o hotel. Vai para a Guota, oh Zé. Oh Zé, não podias ter posto a Guota mais cedo? Pronto. O que interessa é que aqui conduz-te do lado esquerdo. E é uma confusão de caraças. E ali temos um Anga, oh. Já está aqui o Aníbal. Apresenta-se o Aníbal, vai para a Guota. Pessoal, olhem aqui o preço de combustível na Tailândia. Nem um Watt chega. O que é que é? O 95. O 95 são... 0.64. 64 Watt. 64 Watt. Eu já vou fazer... Nem chega a um Watt. 0.64 Watt. Vou fazer a conversão. Não sei se vocês estão a ver. 1200 Watt. Vamos dizer que é 1200 Watt. São 36 francos ou 32 euros de gasolina em seu depósito. Ou seja, o gajo pôs 43 litros por 32 euros. Isto aqui é muito barato. Quem me der a mim? Acho que vou pedir para aqui ver. O melhor pessoal é que eu te reparei agora. Ele pôs a gasolina e eu estava a sentir aqui o carro a trabalhar. Ou... Ah pois... Pô a gasolina com o carro ligado. Não há problema nenhum. O que é que vai acontecer? Eu sei que são muito avariados da cabeça. Assim, eu acho que não há problema, mas... Pá... Nunca vi. Um gajo não está habituado a ver isso, não é? Queria meter isto ao lixo. O Mano agora foi ali. Estou tentando fazer uma agendas. Abra aqui isto. O que é que tem aqui? Towers. Opa! Eu não vi nada. O nosso hotelzinho maroto. Quartos que nunca mais acaba. Pessoal, não é que é um quarto, não é nada de especial. Também o que é que eu quero? É para dormir e mais nada. Aqui um guarda vestidozinhos. Ó, dois robes para ir para a piscina lá de cima ou lá de baixo. Guarda chuvas. Olha, até vou já utilizar que está a subir para c****. Daqui um bocado vamos já comer. Arranca com isso. Hã? Era aqui assim uma Playstation para jogar. Ai Playstation. Não, afinal não vou ter tempo para nada. Aqui uma varanda. Hã? Agora está de noite vocês não conseguem pegar uma pistola, mas... Hã? Espetáculo, pessoal. Vamos já ligar a net daqui um bocadinho. O quarto é simplesinho, é tranquilo. É o que a gente quer, ó. É dormir e tal. Foi isso. E dormir não vai ser muito. Hã? Quarto com acesso. Casa de banho, ó. Casa de banho também não é muito grande, mas ó pá. Para que é que não queres queira casa de banho? Para olhar os viantes e cagar e tomar um banho. Só que é preciso, mais nada. Não, filho. Está fixe. Para o preço que foi, ó. Está um espetáculo. Que é o almoço incluído. Duas semanas. 600 paus. Está fixe. Vá, pessoal. Fiquem bem. Hoje acho que não vou filmar mais nada. Porque... Ó pá. Também cheguei a bocadinho. Estou cansado. Acho que vou só comer alguma coisa e depois venho a dormir. Que amanhã é para levantar sede e eu para para o outro lado. Vamos ver o que é que há para ir amanhã. Vamos investigar. Bom dia, Zés. É quinta-feira. É o meu primeiro dia aqui na Tailândia. Isto é assim. Para vocês que estejam num hotel onde estiverem, é assim. A Tailândia é tipo isto. Isto é o nosso hotel. E a Tailândia é isto. Aqui. Estamos em Patong. Vamos agora dar uma volta. Pessoal. Está a 30 graus. São 8 da manhã. Vamos agora dar uma voltinha à praia. Porque está uma tosta. Cada tosta marota, não é? Dá aquela pause. Já engordei um bocadito? Olha esta pausa. Estamos esperando. Vamos ter como continuar aqui com a dieta. É ou não é? É. 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 Só a presença. Leite Milka. Leite Milka. Daqui a bocado está a parecer um camarão. Não, mas se ligasses no mua, ela andava. Não, não está a bom esperar o que eu vou ali. A chance de ninguém carregar o colar que não deixe. Isto é automático, mas não é tanto. O que é que eu acho? A primeira impressão do hotel. O preço que foi. Pagámos... Quanto é que pagámos? 630 euros? Ya. 630 euros, pessoal. 11 noites. Ou 10 noites. Uma coisa assim do género. Com um pequeno almoço. O pequeno almoço é muito fixe. Muito bom. É fixe bom. Ainda andamos aqui mais à toa onde é que é para ir. Olha, vocês vão ver esta entrada, filhos. Vou mostrar esta entrada. Olá, bom dia. Pessoal, a entrada disto. Não importa o hotel. Isto é assim... Está mesmo fixe, não? A cena dos gais, assim... Uma entrada sem porta... Isto é o nome do nosso hotel. Sim, uma cena ao ar livre. Pessoal, está mesmo uma tosta. Vocês não têm noção. Eu era para trazer óculos de sol, só não trouxe porque senão vai ficar aquela marca. E eu não gosto muito. Pessoal, motos aqui há boas. O sentido da estrada é o sentido oposto de Portugal e da Suíça que estamos habituados. Os gais são um massacre. São mesmo malucos a andar na estrada. Vê-se bem que isto não é... A cultura disto é... É pobre. É um sítio pobre. Tu andas aqui e é lixo em todo o lado. Mas o pessoal é bom amigo. O pessoal é todo... Boito simpático. Que caralho só. Sem capacete. Opa, siga. Isto é um terror, filhos. Ainda não estamos na parte mais turística. Estamos aqui numa... Numa parte onde é só assim o pessoal daqui. Quando eu for para aquela parte mais turística vocês vão ver. É só pessoal. Está mesmo muito calor. Vocês podem apanhar estas motazinhas ou os tuc tucs. Boa de barato também para ir para... Para algum sítio. Fale-se. Está um tempo fixe. Um gajo vai a pé porque não precisa de gastar dinheiro. Também não é muito. É para aí um euro. Leva-nos a qualquer sítio. Mas é brutal. Olha aí o Zeca. Opa, não pares na passadeira. Ai Jesus, sai da frente. Pronto, estamos num sítio errado. Mas para vocês verem que já ia sendo atropelado por uma moto. As gajas aqui vocês não têm noção. O pessoal não bate nada bem. Que é o VTPS. Ai. Olha isto ao saco. E estas carrinhas todas tunings filhos. Olhem para isto. Espetáculo. Aqui é preciso ter muito cuidado na rua. Muito cuidado mesmo. Porque elas não travam. É sempre que siga e... Isso é que interessa. E para falar destes cabos de eletricidade. Olhem só. Pessoal, isto... Isto quando estourar arrebenta tudo. Nossa senhora, olhem para isto. Opa, sem capacete de gás. É para um lado, é para o outro. Nós andamos aqui se calhar também não podemos. Mas... Passa para o outro lado rápido. Isto é mesmo o terror. Vocês não têm noção. Para não falar daqueles... Os gajos aqui são todos tunings. Vidos fumados atrás, à frente. Mesmo no vidro da frente. Tudo fumado. Como é o primeiro dia, ainda estamos a conhecer isto. Pessoal, vamos agora para Patong. Patong Beach. Ouvi falar que esta praia não é grande coisa. Água não é assim, aquela usulada. Mas... Como é o primeiro dia, ainda estamos a experimentar. Vamos a ver onde é que vamos. Água aqui, como aconselhado, não ir nesta água da Patong Beach. Mas por tempo é... Não sei como é que se chama aquilo em português. Aquelas... Não sei se é medusas que deixam de um choque. E... E eu não vou arriscar porque eu não quero ir para o hospital. O pequeno almoço do meu hotel não é mau. Claro que não é aquela cena que um gajo está habituado. Mas olha... Para vocês verem. Hoje foi. O meu pequeno almoço. Duas tostas. Integrais. Uma omeletezinha. Arroz com frango logo amanhã. Apá... Como um gajo está de férias, temos de tentar manter a dieta. Não vai ser fácil, mas... Buscar para idade tudinhos assim logo amanhã. Que é... Para que vão sair bem o dia. E pronto. Pessoal, vamos deixar aí assim com um bocadinho das vistas. Com um bocadinho de música mesmo, pá. Não estás nem para ouvir este chato aqui a falar, não é? Tcal entrevistas. T Canauro. Tchau, tchau. Buscar para todos os. Tudo bem aqui nós podemos encontrar, então, até mesmo aqui está aqui. Abril . Música Pessoal, estamos na rua de Patão, na praia de Patão, aqui as ruas é sapatilhas da Nike, ou seja, a réplica, né, sapatilhas, óculos, viajos, é loja assim, loja assim, ainda é muito cedo, os gajos ainda estão a começar a abrir as lojas agora, e agora ainda está muito grave, mas daqui a pouco vocês vão ver, eu passo à beira destes gajos, e estes gajos é, táxi, táxi, tup, 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 um gajo, só apetece dizer assim, já disse que eu não quero, que chatos, mas é, os gajos aqui fazem tudo para fazer dinheiro, só se eles puderem misturar, imagina, as coisas custam, custam 10 euros, vamos dizer assim, um preço, 10 euros, os gajos vão te cobrar 20, e tu já sabes que tens de fazer mais de metade do preço, porque os gajos aqui, são muito chulos, são muito chulos, os gajos querem fazer dinheiro deles, não é? Os gajos estão entendendo? Pessoal, já sabem, subscrever aqui embaixo, deixar aquele like, o likezão, não é? O likezão, a subscrição marota, e partilhem aí com os vossos amigos, fiquem bem!